É, então vamos cantar mais uma lá. Vamos fazer um pagodão agora para dar uma ajeitada. Pagodão cabeceira, é, vamos lá então. Sequência aí, leite de onça. É com lactose ou sem lactose? É, sem lactose. Então... Tirei o leite da onça e vou tirar o leite da vaca. Cobri o sal com peneira, bebi pinga a noite inteira e não fiquei de ressaca. Não sofro de dor de dente, não carrego desaforo. No dia em que eu morrer, quero festa em vez de choro. Tem gente que dá a vida por uma joia de ouro. Isso é uma coisa rara. Quem tem vergonha na cara já tem um grande tesouro. Comi arroz com feijão sem um pingo de gordura. Uma cobra cascavel foi minha melhor mistura. O almoço que eu fiz estava uma gostosura. Sobremesa eu fiz de mel, com a presada cascavel. O almoço que eu fiz de mel, com a presada cascavel. Fui escravo há muito tempo e agora virei senhor. O chicote que apanhei, batendo com ele estou. Bebi o caldo da cana, joguei o bagaço fora. Encontrei o que perdi, apanhando eu aprendi. Bater como eu bato agora.